Olá, eu sou o Marcel e eu vou te contar uma história que começa há mais de 30 anos no sul de Minas Gerais. A história do meu sonho de ser DJ. Eu era uma criança que adorava música, meu pai radialista, minha mãe dona de casa, minha maior diversão era colecionar discos e CDs. Mas eu não tinha dinheiro para fazer um curso de DJ, então eu acabei indo para Bauru estudar jornalismo. E foi lá em 2004 que eu comecei a minha carreira, bem pequenininho, de baixo, mas muito focado. Toquei nas festinhas da faculdade, num bar aqui e ali, um computador velho. Os DJs antigos da época tiravam sarro, achavam engraçado aquele mineirinho que nunca tinha chegado perto de uma picape. Diziam que eu nunca ia ser DJ de verdade, mas a vida é uma arte de engolir sapos. Eu fui lá, juntei o dinheiro, de pouco em pouco, comprei meu primeiro equipamento. E eu comecei a treinar, todo dia, sem parar. Até que eu conheci o dono de uma boate chamada W. Fui lá pedir para tocar com a cara e com a coragem. E ele me deu uma oportunidade. Surgia o DJ Marcel Reis. E veio um novo sonho. Um dia eu ia tocar em São Paulo. Na capital. Quem diria, né, que as coisas iam chegar onde chegaram. Bom, foi nessa época que uma amiga me encorajou a estudar produção, fazer minhas próprias músicas. Novamente, eu não tinha grana para o curso de produção. Mas, com internet discada, eu baixei o programa e fui fuçando ali tudo sozinho. Fiz a minha primeira música, Confusion. E resolvi assinar como Tommy Love. Eu escolhi esse nome de brincadeira, não vou mentir não. Como é que deu certo? Eu produzi as minhas músicas, sentado num sofá velho, rasgado, com o computador no colo. Mas, muita força de vontade, cheio de ideia na cabeça. E de lá pra cá, eu não parei mais. Eu nunca falo um desanguei. E de lá pra cá. Kiss, kiss, goodbye Raise your hands and let go I wanna be through the fire Ooh Gotta get it, get it now Shake it out Do it, do it, do it, do it, do it, do it, don't, don't Well, hello, Giselle, Kayla Tommy Love is back in town DJ com tá tocar, minha favorita Oi, cê vem Tô fazendo, tá batendo Leia não bate É a batida que gruda e não sai da mente E olha só quanta coisa aconteceu Viajei o mundo Caí, levantei Persisti E hoje estamos aqui juntos Vivendo o meu sonho Aqui em São Paulo Onde um dia eu sonhei tocar E hoje a gente pode sonhar juntos Porque a gente cresceu juntos Hoje nós vamos brilhar juntos Hoje nós vamos dançar Sem hora pra acabar Hoje eu só tenho tempo pra ser feliz Se alguém te encontrar E perguntar por mim Pode dizer que eu vim pra falar O que ninguém mais fala E não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer Que já não sonha mais É bom saber que é capaz de morrer Que não tem esperança Que não faz nada nascer Preste atenção Não abra mão dos próprios sonhos Não tem perdão Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar Quem vai sorrir por ti Ei, Tommy Ei, Tommy Eu disse, Ei, Tommy Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar Quem vai sorrir por ti Pois não vai encontrar Quem vai sorrir por ti Não deixe de sonhar 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 We kissed, I fell under your spell Love, no one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't let a lie, running for my life I will always want you I came in like a rock in love I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me I came in like a rainbow Yeah, I just closed my eyes and closed Let me crash it in a blazing hole All you ever did was wreck me You wreck me Yeah, you wreck me Yeah, you wreck me Yeah, you wreck me Shake it out Shake it out, baby 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí